Música Foi a pera da Virgem Maria Foi ela quem mandou o recado Não sei se ela noite ou dia Mas fui meu chapéu no chão Foi agora vou ajoelhar Foi banheira sagrada e a santa Foi abençoe o lugar Foi campanelinha quem mandou o recado É só de marinha tem pra todo lado 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 É só um amor Olha, não ganhava um vinteiro Benedito é cozinheiro Pois vivia na Senzala também Pois São Jorge era padrinho Pois desses negros de Senzala Foi Maria quem rezava Foi por aquelas pobres almas Tava na Senzala, nego me chamou Levanta, meu nego, cativa, acabou Onde é que eu moro? 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 Foi bom, eu moro, eu moro, eu moro Olha aqui a boba d'água Foi lá em casa arrebentou o machado Eu moro, eu moro, eu moro E aí, irmão de Maria, licença de água E cachumpaça pra mim descansar E aí, irmão de Maria, licença de água Música 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 Música